O que é o Cidadão? Ao menos os que conheço Até acompanho alguns Se assim até mereço Mas fico às vezes entalado E não vou ficar calado Não escondo meu endereço Estamos todos enfrentando Mais um ano de eleição É difícil pra todos nós Ser razão ou coração Em defesa do nosso zelo Faço aqui o meu apelo Não vote em nenhum ladrão Eu sei que é muito difícil Escolher um candidato Que tenha ficha limpa Estamos no morro Ou mato Não quero blá 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 Nem tampouco quero me enganar Não vamos deixar barato Tem uma coisa que é certa Não falo de todos nós Não vou generalizar Essa tal corrupção Pois nem tudo em todos pega Sabemos que toda regra Tem a sua exceção Aquele que é corrupto Tem o pena de você Sua alma tá perdida Quer pra você aprender Tira a saúde do povo E ainda quer de novo Tô de olho em você Aquele que tem bom senso Venho até agradecer É feliz na consciência Este merece vencer Sou apenas patriota Não pense que sou idiota Temos olhos para ver Os políticos repetem tudo É sempre assim na campanha Falam sempre a mesma coisa E o povo é quem apanha Eleitor, o voto é seu Se você vende Morreu E eles ficam com a barganha Queria muito falar Mas não vou tomar seu tempo Até porque as palavras Depois se perdem com o vento Mas pra você que é político Não se acede em seu critico Tenha comprometimento Políticos do meu Brasil Nossa luta não é em vão Não pense que vocês nos enganam Quem anda na contramão Agora vou terminar Mas continua a perguntar Afinal Quem é o ladrão?